E olha, preste atenção, apesar de proibida, vai ter sim. A Guerra de Espadas continua sendo realizada em Piripiri, o que para muitos é alegria. Inclusive, eu conheço muita gente que faz questão de participar da Guerra de Espadas. Nós estamos aí com imagens resgatadas, tá entendendo? Não é ao vivo, mas a gente sabe, Lícia, que mais tarde vai sim acontecer aí Guerra de Espada. Para muitos, uma dor de cabeça. Para outros, diversão, momento de comemoração, tradição. Agora, a gente sabe que vai ter, porque aí ao fundo, as casas de Itapuma e Madeirite, porque já imagina se uma espada entra na casa de alguém. Boa noite, amiga. Exatamente, Murilo. O pessoal já se protegendo, né? Boa noite pra você, boa noite a todos. A gente fala aqui da Praça do Sol, estamos em Piripiri, Rua Doutor Almeida, uma das principais aqui do bairro, e é onde justamente acontece essa Guerra de Espadas. Aqui do outro lado também a gente vê que as casas já estão, inclusive, tentando, né? Os moradores já estão tentando se proteger, colocaram até tapumas aqui em frente às casas, justamente por causa desse risco que existe, né? A Guerra de Espadas, pra muita gente, é tradição, mas pra outras pessoas ainda é um risco, né? As pessoas ficam com receio, ficam com medo, e aí tenta proteger a frente das casas dessa forma. Deixa eu conversar aqui com essa senhora rapidinho. Boa noite, senhora, tudo bom? A senhora colocou aqui o tapume já pra tentar se proteger. Foi minha irmã que colocou, porque teve um ano que bateu e amassou o portão. Aí todo mundo geralmente se protege, né? É. Você já estava conversando até comigo um pouco mais cedo, acho até bonito, né? Mas às vezes fica com um pouco de receio, né? É, é um pouco perigoso também, né? Porque quando a espada vem, já sabe, é meio estrago. É queimadura é tudo, né? E aqui mora a senhora? Não, aqui que mora minha mãe, eu moro no Mirante. É isso, olha, Murilo. Relatando, né? Ela relatando que em anos anteriores já bateu a espada aqui, acabou amassando o portão. Mesmo que tá amassada, que foi a espada que bateu. Porque quando eles jogam, eu jogo de um lado pro outro, não tem, aí ela sai voando. Aí quem tiver na frente vai também. Essa aqui é uma das ruas também onde costuma acontecer essa guerra de espadas, viu? Geralmente os moradores falaram aqui pra gente mais cedo que entre 9 e 10 horas da noite começa. Antes era mais cedo, mas com a proibição, a polícia também, né? Em cima, pra tentar controlar um pouco essa situação. Aí eles estão colocando um pouco pra mais tarde. Hoje, essa é mais ou menos a previsão do horário que deve começar. Inclusive, Murilo, ó, vou conversar aqui porque tem um rapaz que ele costuma participar dessa brincadeira, viu? Ele trabalha com material reciclável. Olha aí, ó, começou. Você já tá ouvindo, a gente já tá ouvindo aqui o barulho. Meu Deus! Vamos tentar se aproximar. Vem aqui acompanhando aqui com a gente. É ao vivo, né? Já escutei aqui o barulho, bem forte. Muito provável que já começou aqui a guerra de espadas. A gente tá se aproximando aqui do início da rua, aqui da esquina, né? Ó, tem muita fumaça pra lá. Olá! Jorge Chagas já vai mostrar aqui pra gente. Muita fumaça. Então, provável que já começou aí, né? Inclusive, é o que a gente ia falar, viu, Murilo? E eu vou conversar aqui com o senhor que é, ele trabalha com material reciclável e geralmente costuma participar da brincadeira, né? Você gosta, né? Gosto também da, de pegar a espada. Adoro! Mais trabalho, ó! Eu digo, veio com a roupa já apropriada. E ó, úmida. Porque a espada pega aqui e não queima, entendeu? Não queima rápido. Você gosta porque, é, você acha divertido? É divertido. Porque a minha família é de lá, de Managojipe. E aí eu tenho uma coisa que eu gosto de entender. Ó, aí, ó. Ó, vamos, vamos tentar aqui, ó. Jorge, vamos vir aqui pro lado de cá pra ver se a gente consegue ver. Ó, Murilo, o barulho tá bem forte. Inclusive, o rapaz tava conversando com a gente. Correu aí, ó. Correu pra participar também. Já tem gente correndo também, vindo pro lado de cá. E a gente já mostrando ao vivo aqui no Aratu agora. Essa situação, viu? Guerra de espadas. Ó, ocorrendo nesse momento aqui em Periperia. A gente tá na rua Doutor Almeida, ó. O pessoal que tá voltando até do trabalho, ó. Passou correndo aqui. O pessoal fica realmente assustado. Porque quando solta a espada, a gente não sabe, né? Onde é que ela vai parar. E aí, muita gente fica até com receio. Mas olha aí, ó. A gente já acompanhando, então, aqui, essa situação começou, viu, Murilo? Já começou a guerra de espadas. Como a gente mostrou mais cedo, né? Moradores que tentam se proteger, colocam na frente das casas, né? Alguns tapumes pra tentar se proteger. E aí, ó. Ó o risco aqui no chão, ó. Mostrando já ao vivo que a guerra de espadas já começou, viu, Murilo? Aqui em Periperia. A gente volta aí com você. Isso, Lícia. Muito obrigado. Parabéns aí pela condução. Nós estamos vendo aí as imagens de Jorge Chagas também. Chagas, olha o rastro. Olha o rastro. É o rastro dela. É o rastro da espada. Rapaz, mais tarde. Quem conhece, né? Quem já acompanhou, trabalhando ou curtindo, né? Porque tem muita gente que vai para curtir. Mesmo sabendo dos perigos, é perigoso, gente. É perigoso. Normalmente começa mais tarde, né? A gente pede aí a compreensão. Olha aí, Lícia Fontenelle estava na esquina. Quando, de repente, ouviu aquela zoada, aquele chiado, meu irmão. Porque a zoada é fácil de identificar. Então, tá aí, ó. A prova sendo mostrada aqui na tela do nosso Aratua. Agora já tem a espada solta aí, né? O pessoal aí já soltou a espada em Periperia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Cuidado, minha gente. Pelo amor de Deus. Cuidado. E cautela, porque vai ter sim guerra de espadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri